Doutor, o senhor já fez o exame de próstata? Em algum famoso, algum artista, cantor? Vários, vários artistas. Zezé de Camargo, Michel Teló, Leonardo, Luan Santana. Todos eles já fizeram o exame da próstata comigo. É verdade. Inclusive, todos eles cantaram, antes ou depois do exame. Como assim, doutor? Por exemplo, o Leonardo, ele foi fazer o exame comigo, quando ele se deitou, ele olhou pra mim e disse Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Foi mesmo, doutor? Zezé de Camargo, quando terminou o exame, ele cantou também. Como? Faz mais uma vez comigo. Desse jeito. Gostaram. Gostaram. Michel Teló. Quando eu tava fazendo o exame, ele cantou. Como? Nossa, assim você me mata. Ai, delícia. Foi o Luan Santana. Quando terminou o exame, ele não cantou. Quando ele foi saindo, que fechou a porta, lhe viu o que ele fez? O que, doutor? É só você fazer assim, que eu volto. É só você fazer assim, que eu vou 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 fazer assim. Obrigado.